uma pessoa mais madura, é lógico que existem várias definições de maturidade, mas eu sou sacerdote, então eu partilho a definição cristã, nossa maturidade, já antecipo aqui o conceito, já adianto, a carta de São Paulo aos Efésios capítulo 4 versículo 13 diz o seguinte, que nós precisamos viver muitas coisas precedendo esse versículo, viver a comunhão na igreja, viver em paz uns com os outros, a obediência, o exercício dos carismas, para que então, versículo 13, cheguemos a estatura, a plenitude, a estatura do homem perfeito, que é Jesus Cristo, então ser maduro para nós, ser maduro, madura, para mim, para você, é se tornar mais parecido com Jesus, é ter os sentimentos do filho, com F maiúsculo, que é Jesus, é ter as emoções do filho, as reações, os pensamentos, a sua mentalidade é a de Jesus, suas reações quando você está na pressão, que é muito fácil a gente reagir bem, quando está tudo calmo, na pressão, as suas reações são as de Jesus, lá no trânsito, quando passa aquele motoqueiro e fala, Deus abençoe a sua mãe, já aconteceu muito comigo em São Paulo, as suas reações são as de Jesus, então maturidade para nós o modelo é Cristo, porque senão a gente fica com uma verborreia, com todo respeito a outras concepções, mas para nós, maturidade é se tornar cada vez mais semelhante a Jesus, e Juliana, como adquirir essa maturidade no seu ponto de vista, como caminhar para crescer, se tornar mais parecido com Cristo Jesus? Primeiramente, entendendo que a vida sempre nos pede respostas, viver implica justamente isso, uma autorresponsabilidade, então a vida está acontecendo e ela está me pedindo, e aí Juliana, qual a resposta que você dá para esse tempo da sua vida? E é um caminho também muito honesto, não é padre, comigo mesma? Eu preciso entender o que a vida me pede nessa idade que eu tenho, o que a vida me pede no compromisso que eu tenho enquanto missionária, o que a vida me pede no compromisso que eu tenho de ser plenamente mulher, mulher de Deus, então dentro daquilo que a vida me questiona, me indaga, me pergunta, o processo de maturidade consegue justamente em Deus responder a cada uma dessas perguntas que a vida... Segundo Deus, né? Isso, exatamente. Segundo Deus, que legal, muito boa, muito boa a pergunta, a resposta, desculpa, e eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram perguntando sobre isso, foram interessantes as perguntas, as respostas, desculpa, eu perguntei lá no Instagram, né, quais são os passos para se tornar uma pessoa madura e se você se considera uma pessoa madura, eu acho que de duzentas que responderam, acho que só três se consideravam maduras, né? Sério? É, isso é bom sinal, porque é bom sinal no sentido assim, que a gente tem que ter humildade para se autoavaliar, né, quando eu quero saber uma qualidade minha, eu prefiro ouvir de outra pessoa, porque eu não sou bom juiz de mim mesmo, como dizia Santo Afonso Maria de Eligório, né, por isso que é importante ter uma pessoa, um diretor espiritual, né, tanto que Jesus, quando perguntaram para ele no julgamento no Sinédrio, né, o que que você falou? Ele falou, olha, interroga aqueles que me ouviram, né, então, quer saber quem eu sou, ouve aqueles que convivem comigo, aqueles que me ouvem, né, porque eles dão um feedback, então é legal a pessoa não se achar muito madura, né, porque tem pessoa que se acha muito madura também, no fundo é sem noção, né? Exatamente. Então, é mais interessante, responder segundo Cristo a cada situação, por exemplo, o Caju disse, é muito prático, se alguém te trata mal, você tem que dar uma resposta, segundo Cristo, como Cristo reagiria, né? Se alguém, se é te pedido uma coisa, se o teu filho fica doente, se você tem uma pressão no trabalho, porque tem gente também, que é muito bom quando tudo está bem, né, um ótimo amigo, quando tudo está bem, uma ótima companhia, quando tem dinheiro, uma ótima companhia, quando eu estou saudável, mas não, é na hora do câncer, do amigo, da esposa, do pai, que é aí que você tem que mostrar a sua maturidade, o seu valor, uma das definições de maturidade, para mim, obrigado, Ju, é você não fugir do que você precisa enfrentar, né, porque tem pessoas que são muito evasivas, né, fogem de si mesmas, fogem dos problemas, fogem dos contextos ardilosos da vida, né, mas a gente precisa verdadeiramente enfrentar o que a gente precisa enfrentar, né, desculpa a redundância, mas enfrentar de frente, enfrentar já é de frente, né, mas precisamos enfrentar de frente, usando aqui o pleonasmo proposital, agora veja bem, eu tinha separado uma outra passagem, mas uma vez que eu me recordei dessa passagem de Efésios, que não era a passagem que eu ia usar, viu, Gabriela, pessoal, que está usando, que está aí na nossa suíter hoje, prepara um GC novo, eu vou usar a passagem que está em Efésios, capítulo 4, que eu acabei citando, né, eu resolvi mudar, porque eu tive uma inspiração, viu, meus irmãos, e eu acho, Efésios 4, 13, eu acho que ela vai nos ajudar muito a entender o processo de se tornar mais maduro em Deus, veja bem, Paulo está falando de muita coisa, beleza, que Deus capacitou os santos para toda boa obra, aqui no capítulo 4, né, nessa perícope, que é essa parte aqui que a gente estuda, estuda, Deus capacitou os cristãos para o ministério, a uns ele deu o ministério de apóstolos, a outro de profetas, a outros de administradores, de mestres, mas no versículo 3 ele diz o seguinte, eu vou pegar do versículo 12, Efésios 4, 12 e 13, não sei se a nossa equipe consegue preparar aí esse GC, mas veja bem, Efésios 4, 12 e 13 diz assim, Deus deu muitos dons à igreja, ele constituiu uns mestres, outros apóstolos, outros profetas, outros administradores, mas a partir do versículo do versículo 12, assim, ele capacitou os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até chegarmos todos juntos à unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos, à estatura do Cristo em sua plenitude. O que é a maturidade? É chegar à estatura do Cristo Jesus em sua plenitude. Em outras traduções, é chegar à estatura do homem perfeito, que é Cristo Jesus, o modelo de humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, foi verdadeiro Deus, mas também foi verdadeiro homem, né? Cristo Jesus é o modelo para nós. Cristo é o modelo em tudo que nós vivemos. E é preciso ter um livro tão legal que nós usamos muitas vezes quando nós estamos trabalhando a formação, né? Que é o livro chamado Sentimentos do Filho, né? Nós precisamos cultivar os sentimentos de Jesus. Ser maduro, madura, é crescer à estatura de Jesus. É começar a pensar como Jesus, a reagir como Jesus. E você sabe que na Bíblia, pregava sobre isso há pouco tempo, tem duas palavras do grego original com a qual, com o qual, desculpa, o Novo Testamento foi escrito, né? É o grego koiné, o grego bíblico. Foi escrito em grego na época, depois traduzido para o francês, para o português, para várias línguas, né? Mas existiam duas palavras no grego para descrever filho. A primeira era a palavra tecnon, e a segunda era a palavra ruiós, né? Tanto que quando a gente estuda grego na teologia, eu estudei, você aprende a fazer o nome do pai, por exemplo. Eito onomati, kaitu patros, kaitu ruiu, ou ruiós, né? Que é Jesus. Kaitu pneuma, torraguios, amém. É o nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Então, quando a gente faz o nome do pai, do filho e do Espírito Santo em grego, a gente chama Jesus de ruiós. Ruiós, né? Que é filho, mas ruiós era diferente de tecnon, porque são duas palavras. Tecnon é usado para descrever a criancinha pequena, e ruiós é usado para descrever o filho grande, o filho crescido, o filho que já é capaz de imitar o pai. Então, veja bem, quando você lê, por exemplo, Romanos 8, capítulo 15, não precisa ler, não precisa abrir, mas só precisa saber. Romanos 8, capítulo 15, foi escrito no grego com a palavra tecnon, porque está escrito assim, o Espírito atesta o nosso Espírito, Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, atesta o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quando ele usa a palavra filhos de Deus, aqui em Romanos 8, 15, ele está usando a palavra tecnon, quer dizer, o Espírito Santo atesta o nosso Espírito que nós somos criancinhas de Deus, filhinhos dele. Mas, quando no Evangelho, por exemplo, Mateus 5, 44, que Jesus fala sobre amar os inimigos, se baterem numa face, dá outra face, se roubarem uma túnica, dá também um manto, se quiser que caminha com você 100 metros, anda 200, 300 com ele. Quando Jesus fala disso, no grego ali, não foi escrito com a palavra tecnon, filhinho, criancinha, não, não, foi escrito usando a palavra ruiós, ou ruiú, né, que queria dizer filho grande, filho capaz de imitar o pai. Então, Jesus está dizendo bem claro que a gente só amadurece, amadurece, só deixa de ser tecnon, criancinha, o verbo, o substantivo que foi usado no grego, né, e começa a ser ruiós, filho capaz de imitar o pai, filho adulto, quando a gente começa a reproduzir as atitudes de Jesus. Aí a gente começa a amadurecer e ser digno de ser chamado de ruiós, porque antes a gente é tecnon, a gente é criancinha. Somente quando você incorpora o caráter do filho com F maiúsculo, que é Jesus, ou seja, que você é capaz de não pagar o mal com o mal, que você é capaz de amar o inimigo, que você é capaz de se baterem numa face e você oferecer a outra, somente quando você reproduz as atitudes do filho, Jesus, você é chamado de ruiós, ou seja, você deixou de ser criancinha e começou a ser um filho grande, um filho apto a reproduzir as atitudes do pai. Então, maturidade é começar a pensar, sentir e agir como Cristo. Vamos refletir agora. Numa escala de 0 a 10, filho, filha, você pensa, sente e age como Jesus? As três matrizes dentro de nós, né? O pensamento, que gera um sentimento, que depois gera uma atitude. Você e eu temos pensado como Jesus? De 0 a 10, responde aí. Ih, pá, tá feio aqui. 0,1. Você tem sentido o que Jesus sente? Porque veja bem, o coração de Jesus, Mateus 11, 29, já diz, manso é manso e humilde. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Se você tem os sentimentos do filho, você precisa ser manso, humilde. Gente, Santo Afonso Maria de Ligório dizia da importância da mansidão nos nossos relacionamentos. Como a gente precisa ser manso para corrigir o filho ou a filha, para ter paciência com o outro, para dar tempo ao tempo, para não levar tudo a ferro e fogo. Seu coração é manso, é humilde ou você está preso num orgulho? O orgulhoso se acha a última bolacha do pacote, está todo mundo errado, todo mundo tem que servir a pessoa. Se não for do jeito que ela quer, ela faz um escândalo, está tudo ruim, ninguém na igreja presta, ninguém na família presta, só ela sabe. Opa, esses não são os sentimentos do filho. Este não é o coração do Cristo Jesus. O coração de Jesus é manso e humilde. Então é preciso pensar como Jesus, sentir como Jesus e agir como Jesus. E como pensar como Jesus? Incorporando a palavra de Deus, desenvolvendo um novo mindset. O pessoal gosta tanto de falar isso no meio empresarial, que a palavra em inglês quer dizer mentalidade, mas o povo gosta de trazer o inglês para tudo, para ficar chique no Brasil. A gente precisa valorizar, mas é a nossa língua. Mas isso aí é outro assunto para outro momento. O cara quer fazer um encontro na igreja, quer ficar chique, coloca o nome em inglês. Por que não deixa em português mesmo? Não é a nossa língua? Mas enfim, voltando ao assunto. O mindset, o pensamento. A matriz de pensamento, a mentalidade. A gente precisa ler muito a Bíblia, ler muito a palavra, porque quanto mais você lê a palavra, ouve falar de Deus, mais você vai aprendendo a pensar como Ele. Porque, por exemplo, para o mundo, para os valores da nossa sociedade, do nosso tempo, e para qualquer era, uma parábola como a do filho pródigo, é uma parábola insana. Por quê? Não, o filho gastou tudo, ele tem que pagar. Ele vai voltar em casa, o pai vai matar novilho gordo para ele, para colher, porque ele voltou vivo. Não, não, é um irresponsável. É assim que muita gente pensa. Só que Jesus, contando a parábola do filho pródigo em Lucas 15, mostrou que Deus pensa diferente. Deus sempre acolhe aquele que quer voltar, Deus sempre perdoa, Deus sempre é misericórdia. Eu e você pensamos como Deus? Nós pensamos como Deus na administração do nosso dinheiro? Ou nós damos jeitinho, roubamos as coisas, somos corruptos nas grandes ou pequenas ocasiões? Pensamos como Deus? E volto para o coração? Sentimos como Jesus? Temos um coração parecido com o dele? Você tem os sentimentos do filho? Na hora de corrigir alguém, a mansidão, a humildade, a ternura? Você tem os sentimentos do filho? E mais, você tem as atitudes do filho Jesus? Jesus, você age com bondade, com caridade? Você é abnegado? Você dá a vida pelo outro como Jesus deu? Ou você é egoísta? Só pensa em você mesmo? Só quer o seu benefício? Não faz nada para ajudar ninguém? Não consegue ver nada além de si mesmo? A gente não amadurece enquanto a gente não aprenda a centrar nossa vida em Jesus E a reproduzir, filho ou filha, o pensar, o sentir, o agir do filho que é Jesus Ele é o modelo Jesus teve paciência Ele conviveu por meses, por anos com aquele que ele sabia que seria o seu traidor Mas ele teve paciência, mansidão com Judas Iscariotes Ele corrigiu-se e foi firme, mas sempre com caridade Ele teve paciência com o Pedro impulsivo Com o Pedro que disse que ia dar a vida e negou Ele agiu como um mestre humilde Que lavou os pés dos discípulos Mas às vezes eu e você assumimos uma função de autoridade E começamos a pisar nas pessoas Nós reproduzimos, mais uma vez eu pergunto Os sentimentos do filho? As atitudes de Jesus? Os pensamentos de Jesus? Está aí uma reflexão para mim e para você E veja bem Quando a gente começa a reproduzir O pensar O sentir O agir de Jesus A gente começa Nós começamos, filho ou filha A sermos mais centrados Menos voláteis Menos inconstantes Porque a pessoa imatura Ela é sempre inconstante Santo Afonso Maria de Ligório chamava pessoas imaturas De pessoas catavento Aquela pessoa que é um catavento O que é o catavento? O vento vem para cá O catavento vem para cá O vento vai para a esquerda O catavento vai para a esquerda O vento vai para a direita O catavento vai para a direita Ou seja, aquela pessoa inconstante Maria vai com as outras José vai com os outros A pessoa não tem constância Não sabe ser firme no que quer Não é firmada nos seus valores É levada por qualquer vento Não tem opinião formada Começa uma coisa e não termina É imatura Imatura Ou, como eu dizia no início É evasivo diante dos problemas Jesus não foi evasivo Diante da cruz Falaram Não, não vai a Jerusalém Que vão te matar Ele disse Eu preciso ir Eu preciso cumprir minha missão Talvez você hoje esteja sofrendo Com a sua esposa com câncer Com o seu filho nas drogas Com a sua mãe doente Você queira fugir Deixar tudo nas costas dos outros Não, não Seja homem, de verdade Seja mulher Cata o touro pelo chifre Vai cuidar da sua mãe doente Cuida da sua esposa até o fim Não é na saúde e na tristeza Que vocês juraram Quando casaram-se Não é na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Que vocês juraram Então seja fiel Cuida dela na doença dela Cuida dele na doença dele O filho é problema teu Não é do teu Da tua mãe Assuma o teu filho Vai lá na biqueira Na boca de fumo Buscá-lo Seja maduro Assuma a sua vida Assuma as consequências Do que você escolheu Eu sou padre Preciso viver como padre Você casou Não seja um meninão Que fica saindo com os amigos Toda noite Fica com a sua esposa Cuida dos seus filhos Sabe Você é cristão Viva o cristianismo Você assumiu uma missão Vá até o fim Não seja evasivo Não fuja Jesus não fugiu Diante da cruz Jesus não fugiu Diante dos problemas Jesus não fugiu Diante das incompreensões Porque tem gente que é assim Não pode ver o mínimo de conflito Tem alguém questionando Criticando Ah eu vou desistir do meu projeto Não, não Vá até o fim Em frente Não seja evasivo Tá certo? O padre não tá bravo não Estão refletindo com exatidão Às vezes a gente fica sério Pra falar de algum assunto Olha só A caixinha de perguntas Que eu fiz aqui no meu Instagram Perguntando Você é maduro? Sim ou não? E o que você precisa fazer Pra resolver Crescer em maturidade A Jamila Oliveira disse Padre Eu não sou madura Preciso quebrar o medo E enfrentar a realidade da vida Olha só É o que o padre tava falando Obrigado Jamila Pela sua contribuição E é assim mesmo É assim mesmo A gente precisa Quebrar o medo E enfrentar a realidade da vida Você tá assim